O que você está a falar, tem que falar língua que a pessoa vai conseguir ouvir. A tua maneira de ver não é mesmo a maneira de outro. Por exemplo, as pessoas de Haiti, se eles começam a falar língua deles, você não vai entender o que está a dizer, não é? Tem que baixar. A minha língua, não é? Apertar, não está a dizer nada. Mas fica um grande problema se a pessoa, talvez, recher. Eu não posso dizer que... Mas tem que ter maneira de ver. Mas também... Eu também, eu fiquei frustrado, porque eu estava pensando que aqueles com olhos chaves, a dizer que vocês estavam a dizer que a pet... O significado o quê? Mas eles também... É provável conseguir. Por favor. Mas a mania, vamos ter um bom tempo para falar sobre a comunidade. Então, eu vou explicar muito o que eu faço. Ok. Não é fácil. Não é fácil.